A marchetaria é uma técnica milenar, muito antiga, que consiste em trabalhar madeira, tanto folha de madeira como pedaço de madeira, fazendo desenhos com essa madeira. No meu caso, eu uso as folhas de madeira, eu uso inclusive as folhas de madeira pré-composta, que tem uma variedade de cores bacanas, para fazer esses trabalhos, para fazer desenhos criados a partir da madeira. A marchetaria a gente pode aplicar basicamente em qualquer coisa plana. Qualquer superfície lisa e plana, a gente consegue colar uma prancha, uma placa de marchetaria. Inclusive, se você for fazer caixas ou bandejas, coisas assim, o ideal é que ela seja com ângulos retos, não seja arredondado, porque é mais fácil de aplicar a folha de madeira em partes planas. Qualquer técnica artesanal que tenha superfícies planas, por exemplo, a cartonagem, a gente consegue usar a marchetaria também. Você consegue misturar a marchetaria com técnicas com pintura também. Qualquer técnica que usa, por exemplo, o MDF como base ou o papelão cinza da cartonagem, e tem partes planas, a gente consegue aplicar e consegue juntar as técnicas. Inclusive, aqui no canal, a gente já gravou algumas aulas com técnicas juntas, eu e a Alice Yoshioka, que ficaram muito bacanas. Tem já algumas aulas aí que dá para as pessoas terem ideia. Risquei tudo, cortei, as peças estão aqui. Agora vem a parte do Hugo. Agora vem a minha parte, eu vou começar apresentando os materiais que eu vou usar para fazer a marchetaria. Vai ser isso que a gente vai colar. Agora a gente vai, então, passar para a parte de colar isso com a cola de contato. Eu vou precisar de todas as partes agora, Alice. Isso, amor. Quando eu estava na faculdade, eu sou formado em desenho industrial, eu fiz um curso muito rápido, era uma semana ou duas semanas com aulas de marchetaria. E gostei, me apaixonei pela técnica. Quando eu me formei, eu decidi que eu queria fazer isso para a minha vida. Então, comecei a desenvolver minhas peças, minhas próprias peças. Inclusive, eu tento dar, hoje em dia, e desde que eu faço marchetaria, uma cara mais contemporânea, essa técnica que é super antiga, super milenar. Então, tanto eu uso materiais diferenciados, como a madeira pré-composta, que tem uma variedade de cores, que eu consigo trabalhar e dar essa cara contemporânea, essa cara atual. E os desenhos também, eu procuro desenhos geométricos, eu tento usar linhas retas, que tem mais a minha cara, é o que eu gosto de fazer e consigo trabalhar com isso. Para vender peças de marchetaria, para mim, eu encontrei na internet um aliado. É uma forma barata de a gente conseguir anunciar e atingir o público, mais barato e mais fácil do que participar de bazares ou feiras. Mas aquilo, tem muita gente que faz e que participa de bazares e feiras e vende bem, e também é uma alternativa. A única dica que eu dou para quem está começando na marchetaria, ou que já faz, mas ainda não vende muito bem as suas peças, é trabalhar em série. Ao invés de você fazer uma peça de cada vez, tenta fazer três, quatro, se você já tem alguma habilidade, se já começou a fazer e já fez algumas, tenta fazer isso para otimizar o tempo e conseguir produzir mais. Porque apesar da marchetaria ser simples, muitas vezes, ela tem processos que demoram um pouco. Então, se você vai fazer uma peça de cada vez, você vai ter que passar cola e esperar secar. Enquanto que se você faz três ou quatro caixas, enquanto você passa cola na última peça, a primeira já está seca, você já pode colar, você precisa parar de trabalhar, não precisa esperar. Quem quiser aprender a fazer marchetaria, pode assinar o canal do Artesanato, por exemplo, que é onde eu ensino várias aulas, já tenho várias aulas gravadas. Eu ensino desde passos mais básicos na marchetaria, até peças mais elaboradas, mais avançadas. São aulas muito bacanas, muito bem explicadas, eu explico fundamentos, como usar cola de contato, como dar acabamento nas peças, usando seladora, usando cera. Quem está começando na marchetaria ou já faz, mas não consegue encontrar os materiais, na vitrine do Artesanato já existe, já está sendo vendido alguns kits com as folhas de madeira pré-composta, com as peças em um IDF, para fazer a marchetaria que eu ensino nas aulas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.